Olá galera do canal Itavídeo, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Bruno do canal. Bom, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a cobra Urutu Cruzeiro, uma cobra muito venenosa. Tá curioso? Bom, então se liga nesse vídeo agora. Popularmente conhecida como Urutu Cruzeiro, é uma cobra venenosa. Seu veneno é um dos mais tóxicos dentre todas as cobras encontradas em território brasileiro. A cobra Urutu Cruzeiro vive em média 20 anos. Possui as presas vazadas por canais utilizados para inocular o veneno que é produzido pelas glândulas. Possui a pele com a presença de três cores, castanho escuro, castanho claro e bege. O castanho claro é a cor de fundo da pele, possuindo desenhos em castanhos escuros em formato de letra U. Agora vamos para o habitat dessa criança. A cobra Urutu Cruzeiro vive em áreas de matas, campos e breves das regiões sul, centro-oeste e sudoeste do Brasil. É encontrado também em regiões de campos da Argentina e Paraguai. E alimentação? Bom, a Urutu Cruzeiro se alimenta basicamente de lagartos, aves, ratos, preais, comodongos e outros mamíferos de pequeno porte. Em sua reprodução, a fêmea dá à luz de 10 a 18 filhotes, geralmente na época do verão. Bom, o nome dessa cobra é devido a um fato de possuir um desenho semelhante a uma cruz na parte superior de sua cabeça. Como esta cobra tem hábitos crespoculares e noturno, sua visão é pouca desenvolvida. Bom, galera, então cuidado com essa cobrinha, porque ela é muito perigosa, podendo levar à morte se você for picado com ela. Música Música